Olá, meus amores! Bem-vindo ao novo vídeo, bem-vindo ao nosso canal Idária Moreno. Bem-vindo, meus amores, que estão chegando. Aqui no nosso canal eu falo em Deus, superação, família, amor e natureza. O assunto de hoje é columeia ou columeia batom. Bom, como plantar? Amores, quero hoje estar compartilhando com vocês essa majestosa, linda columeia. Que fofa, olha, que fantástica. Ela é uma planta pendente, né? Pendente, linda, 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 olha. Linda. Ela dá um flores, imagina essa linda com flores. Amores, tudo sobre ela, tudo está embaixo na descrição, né? Que eu não posso estar falando aqui tudo porque o vídeo fica muito longo. Então, eu prefiro colocar na descrição. Esse aqui, já plantei, esse aqui, amor, já plantei, tem uns dois meses, olha, ela demora um pouco para eu esperar, desenvolver. Nela foi plantado um pedaço, olha quanto ela já cresceu para cá e já está saindo outros aqui, né? E aí, amores, para adiantar, eu tirei, vou plantar esse aqui logo, né? Eu tirei aqui, ó, um caule, ele caule, tirei assim, ó. Tirei o caule, e aí, amores, o caule, você só faz isso aqui, ó, tá? Ele vai estar nascendo, ele vai estar nascendo brotos aqui para todo lado. O caule, você faz isso aqui, ó, tá dando para você ver, né? Ó, o caule, você faz isso aqui. Esse aqui, como eu retirei a muda, já muda assim, ó, a muda também, né? Pode ser assim, pode ser só o caule, pode ser assim a muda. Você centraliza bem no centro do seu vaso, que você quer que ele enche para ficar igual esse aí, né? Então, você centraliza ele bem assim, e aí... Para que ele se firme bem, né? Tantado assim. E aqui, é só esperar o desenvolvimento, né? A evolução dele, amores, para que ele fique assim, ó. Fica lindo, né? É isso, meus amores, que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Espero que você tenha gostado do vídeo. E Deus abençoe vocês, meus amores. Vocês são o presente de Deus em minha vida e para o canal. Deus abençoe a vida espiritual, a vida financeira sua, da sua família. Abençoe os seus filhos, filho dos seus filhos, hoje e sempre. Abençoe os seus projetos, que sejam todos realizados e se torna real em sua vida. Tudo aquilo que você sonhou, Deus realiza para você. De bom, de lindo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? E até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau!